O que é que está chegando? Mais um! NU! Ainda está lá, Kainan! Mustang, Mustang! 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 Quase bateu! Agora se mitou! Agora se mitou! Deu um pouco de medo, né? O Porsche é Porsche, não é para fácil! Não, o Porsche é Porsche! É, só para avisar a polícia, tudo o nosso vídeo, as velocidades são editadas, tá? Eu já vi um carro ou outro passar de 50 km aqui, mas é muito... Não! Não! É muito raro! Mano, tem um cachorro... Meu Deus, não peço não, velho! Meu Deus, só um cachorro! Que isso aí? Nossa Senhora! Calma aí, calma aí! Calma aí! Au! É, não adiantou! Caramba, é a Califórnia! Califórnia? Olha o sonho de carro do Thiago aí, ó! Do T-Rays! Nossa, olha os GT3! É, rapaziada! É isso! O bichinho está em primeiro ali, vamos ver como que vai ser! Nossa! Roma! Mano, não parece aquele Dodge, mano? Olha isso! É muito lindo, velho! É, rapaziada! É, rapaziada! É, rapaziada! É, rapaziada! R8! Nossa, o cara tem um R8 amarelo, ele tem que ter... Ele é... Ele é pique, hein? Fala! Mentira! Já! Quando eu tava lá na Inglaterra! Fala! 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 Rolls Royce! Aí tem que ter a bagaça, hein? Nossa! Cê tá louco, hein, tiozão! Fala! 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 Aí tem que ter a bagaça! Olha o que tá vindo atrás! Ó! Outro! Rapaziada, olha isso aí, cara! Fala! Fala! Fabrício fez o Pix de 3 reais. A rua, vou te dar um cross Fox de presente. Aceita! Aceito! Eu tô levantado, eu tô levantado, eu tô levantado! Azeito! Caraca, rapaziada! Você é louco, olha isso Caralho, um móvel amarelo Mano, eu tô arrepiado, cara Eu tô arrepiado, juro por Deus, olha isso Eu tô arrepiado, eu tô arrepiado, juro por Deus Você é louco, mano, acabou Olha isso, rapaziada, você é louco, cara Você tá maluco Olha, rapaziada, vocês não estão entendendo Caraca, mano, não dá pra... Ai, caramba, foca Você é louco, mano, não tem como, irmão Isso aqui é absurdo, velho Pleno domingo, meio-dia, pouco, suave Corremos, conseguimos Corremos, vimos todo mundo correr aqui Olha isso, olha isso, olha lá, olha lá Você é louco, velho F8, né, mano? Eita, nasqueira Óculos com cordinha Nossa, essa roda dessa McLaren é sacanagem, hein Puta que pariu Óculos com cordinha Eu certeza que você acabou de sair do shopping de Papai Noel Eu queria sair desse shopping também, hein Caraca, eu queria sair desse shopping também, hein Você é louco, McLaren e tal Vou virar pro Papai Noel Ó... Cê tá doido, pai Molecada Cê só pode escolher uma Roxo, azul ou preta? Eu vou na preta Cê tá doido Que triozinho, hein Eu vou na preta Sai polo! Sai polo, caceta! Nossa senhora Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu Senhor do céu Mano, que susto que eu tomei, mano Cê é maluco, véi Olha esse Essa é aquela Lamborghini branca SV, né Aí eu mudo pra SV Eu gosto mais dessa SV Já mudei, já não quero mais aquela preta Agora eu quero essa branca aí A SV branca Ai, papai Ô, tá péssima, querido É o Natu Tem que falar assim agora Porque senão os caras não ouvem Volta, Dambi Vem, Dambi Volta, Dambi Vem cá, você Meu Deus 4, 5, 8 Olha isso É, mas o policial tá do lado, né A autoestima do mundo é muito boa, né, viado É, mas o policial do mundo é muito boa, né, viado Olha o tamanho disso aqui, véi Olha o tamanho disso aqui, véi Alfa Romeo Olha isso, rapaziada Coisa linda, véi Errou Ah, meu Ele não tem o carro direito Putz, não Usando de polo faz melhor É Aí, ó, aí, ó Tá vendo? Então manda uma mensagem pra quem tem uma Ferrari Usa a Ferrari do jeito que ela tem que ser usada Tá certo, é isso Tamo junto Nossa senhora STO Nossa senhora Meu Deus do céu Ué, ué, ué É, foda Mas vem, encosta aí, pô Encosta aí Falou Acontece, pô, acontece Relaxa Fica tranquilo E uma perna só E uma perna só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, nove, dez, dez Cara, vocês são muito bobo Mano, esse dub é muito otário Fez os cara pular, mano Quer tirar uma foto? Ah, eu quero Tá, pode ser Deixa que eu tiro Não tem problema Nossa, olha aqui Olha aqui, mano Que que é isso? Ué, se esse carro parar numa blitz Rapaz O cara lá da R8 Amarela Rapaziada Esse lance aqui passou É de uma mina O Instagram dessa mina É meu lancinho Vai tá aparecendo o Instagram dela aí pra vocês Segue lá Que o projeto Mano é o único A menina tem Nossa Bom gosto tem isso aqui Pelo amor de Deus Vai tomar no meio do meu cu Pariu Caralho Olha essa roda, mano Nossa Nossa Que senhora Olha essa roda Outrem Vixe V8 Italiano Eu vou de Urus Eu vou de Urus também Você é louco? Imagina tu viajar com a Urus É maluco Sai! Nossa senhora, o que é isso? Vai tomar no meu cu O que é isso? Sai Kia! Música Os Lancer GT Os Lancer GT são... Música Música 300DX Que carro é esse aí agora? Música Música O que foi, Nicolinha? Que você está inconformado? Fala, Nicolinha! É verdade Linha contínua aqui Linha contínua Linha contínua Caramba, com a polícia Estou falando a real Entrou? Entrou com a outra mão Entrou com a outra mão Parou ali Tá, fez a pose Tá, tá, tá Manda caminhar a maré sem placa Pronto Música Nossa, a maré estava na minha casa Sabia? É, minha maré é porque o Dub Brasil não transfere para o nome dele Eu vou dar a busca a pressão na maré Acabou Olha o carro vindo aqui, ó Com a outra mão É, tá doido Pelo rattrame O que ele fez ali O cara quase nos atropelou É Quase morreu Ele viu, é só que tem uma parcha de drei para eles aqui, ó Echa, rapaziada O que houve? Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. É nóis, tamo junto. Valeu, moleque. Valeu, tamo junto. É nóis, cara. Isso é louco, tamo junto, cara. Esses caras tudo doente. Tchau, tchau.